Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é o podcast da Alquimia da Mente. Se você quiser saber mais informações sobre a Alquimia da Mente, acesse agora, www.alquimiadamente.com. Esse podcast vai ser um pouquinho interessante porque eu estou gravando andando agora, nesse exato momento. Pode ser que às vezes apareça algum som de fundo, algum carro passando, alguém falando. Mas eu já estou te adiantando, te informando para que você aproveite ao máximo o conteúdo que eu quero passar para você da Alquimia da Mente, tá bom? Então, eu quero falar com você nesse dia de hoje, nessa noite, nesse dia, não sei que horas que você está ouvindo agora, mas sobre as suas adversidades, sobre o negativismo, sobre como isso pode impedir o que você usufrua da vida, que você consiga gerenciar melhor, a sua mente subconsciente e principalmente o inconsciente. Como você já deve saber, se você deve estar acompanhando aqui os podcasts, ou mesmo o nosso site, nossos vídeos no YouTube do canal, se você quiser dar uma olhada lá em Diego Mangabeira Brasil, a gente fala bastante sobre como nós somos direcionados em relação à percentagem, a nossa mente. Basicamente, a mente consciente tem a ver de 5% a 10% do que nós somos, e os outros 90%, 95% tem a ver com o nosso inconsciente e subconsciente. Basicamente, o que a gente fala sobre o desconhecido. Quando é narrado sobre isso o negativismo, quando a gente fala muito sobre o que a gente está vivenciando agora, nossos problemas, as nossas adversidades, o que tem passado atualmente, a gente começa a pensar muito assim, o que será que eu fiz para chegar aonde eu estou agora? Peço desculpa se eu estou sendo um pouquinho ofegante, é que eu estou andando meio rápido. Estou andando aqui no sol, vou até descrever para você, para você entender por que eu estou falando disso. Mas o dia está um ensolarado, um céu azul, a gente tem algumas pequenas nuvens no horizonte, eu estou em um lugar bem arborizado, super verde, bem bonitinho. Quando a gente pensa assim, é difícil pensar em problema, né? Mas quando a gente está com um problemão na mão, aí você já viu, né? Algumas dicas que eu quero passar para você em relação ao que está acontecendo. Então, Diego, eu estou com um grande problema na minha mão, um problemão, uma diversidade, um, sei lá, eu preciso de uma solução rápida. Pode ser um dinheiro inesperado, pode ser no seu relacionamento familiar, cônjuge, pode ser até no trabalho, né? Você está querendo ser promovida, promovido, mas parece que seu chefe está te segurando, né? Tem algumas pessoas que falam isso também para a gente. Pode ser também um desafio, né? Você quer mudar sua vida, achar um propósito, você quer fazer alguma coisa que tenha um sentido, algo que seja mais alinhado com o que você tenha aprendido, e isso, na verdade, exige de você novas respostas. Nem sempre a gente está disposta, disposto a batalhar por isso. Então, algumas estratégias que seriam interessantes para você utilizar na sua vida sobre isso, sobre problemas, sobre a diversidade. A primeira delas é você estar disposta, estar disposto a trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente pensa em zona de conforto, quando a gente pensa em expansão, transição, tanto espiritual, planetária, a gente tem que entender que a gente sai de um ponto A e está indo para um ponto B, né? Mas nem sempre ela é reta. Na verdade, até esse final de semana, estava tendo uma aula com uma grande profissional, ela estava explicando a diferença entre a geometria, a geometria sagrada, a gente até explica isso dentro do nosso curso avançado, o treinamento avançado da Academia da Alquimia da Mente, que é a geometria sagrada. Quando a gente pensa sobre isso, existem dois pontos e a reta, né? Mas essa aí, no caso, é a geometria euclidiana. E a não euclidiana, o que acontece? Não é uma reta. Pode ser um círculo, pode ser uma elipse, pode ser tudo menos uma reta. Então, a gente não é muito treinado para encarar os problemas de frente. A gente, na verdade, é direcionado a sempre ter um pensamento mais cognitivo, mais racional. Isso é igual a isso, então é isso, né? E quando a gente tem um problema na mão, a gente tem que pensar, peraí, eu tenho isso com aquilo e agora? O que eu faço? Então, a primeira estratégia é isso, é trabalhar. É quando você pensa em relação ao que você tem realizado, se condiz com a vida que você deseja, se na verdade, tudo que está acontecendo agora foi criação sua, lógico, né? E se você é o grande criador, manifestador, o co-criador dessa situação, o que você está fazendo para alterar esse padrão vibracional, essa característica, às vezes até do seu caráter, em relação aos seus valores, em relação ao trabalho extra que você tem que fazer com você. Trabalho dá trabalho, mas trabalho puxa trabalho. O que acontece? Quando a gente dá o primeiro passo, a gente está disposto, está disposto a fazer algo diferente. E esse algo diferente, sempre aquela, se a gente pensar em uma equação matemática, é aquele Y que precisa na sua vida, que é aquele algo a mais, né? E tem bastante gente hoje em dia que quer algo a mais na vida, mas não aceita muito que quer continuar naquele X, né? Que é a zona de conforto que a gente gosta de falar. Pensa muito sobre isso, tá bom? Segunda estratégia, se você está encarando um problema, se você está passando por uma situação difícil, perigosa, negativa. Falei primeiro de trabalho, né? O segundo é, para onde você quer ir? Então, é você visualizar. Então, a gente fala até de meditações mais avançadas, por exemplo, usando o mindfulness, né? O atenção plena. A gente ensina isso dentro dos nossos treinamentos também. Quando a gente pensa nessa perspectiva, né? De você se enxergar, né? Você começa a mudar a capacidade hormonal do seu organismo, da sua biologia. A gente fala até de coerência psicofisiológica. A gente pensa sobre a coerência do coração. Qual que é a inter-relação que o seu cérebro possui com o seu coração? Então, você está alinhado com o que você pensa, com o que você sente? Ou mesmo, existe uma desconexão, que a gente chama de incoerência. Quanto mais coerência você tiver dentro de você, mais fácil, é de solucionar seus problemas. Quanto mais incoerente, mais difícil fica. É o que a gente chama de hipocrisia. Você pensa demais, mas na hora do vamos ver, de fazer, você não faz. Aquela velha ditada, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é o que o pessoal chama. Mas aí, no caso, não tem como a gente enganar o universo. Tudo é interligado. A gente precisa entender isso. Muitas das vezes a gente batalha contra isso, a gente fica lutando contra. Então, é que nem o próprio inimigo. Você quer conquistar, às vezes, alguma coisa material, quociente, usando a sua mente quociente, mas você vê que o seu maior inimigo é você mesmo. E aí, o que acontece na maior parte das vezes? Nada acontece. Fica tudo girando. É um probleminha, vira um problemão. Cria uma bola de neve. que você sabe que você não gostaria de enfrentar. Mas, como qualquer coisa no universo, tudo tem solução. Basta você acreditar, basta você batalhar, que é a primeira estratégia. E basta também você se visualizar no que nós chamamos de futuro. Lembrando que sempre, quando você pensa num futuro manifestado, num tempo presente, você está sempre usando essa alquimia da mente. Então, você está o quê? Obtendo conexões. A gente pode até falar, ah, eu estou fazendo meditação usando os meus chakras, abrindo, desculpa o caminhão agora, abrindo a minha conexão com a glândula pineal, o terceiro olho. Então, assim, você começa a enxergar coisas que não enxergava antes. Isso, lógico que exige uma série de fatores, até concentração, exige um lugar bacana para você fazer uma meditação, até às vezes uma música, que fala isso da alquimia do som, de você entrar numa vibração cada vez mais de alta frequência. Mas, enfim, tirando os detalhes técnicos, o que a gente mais fala em relação a esse segundo aspecto é de você se enxergar. Tá bom? Então, já cria um seu eu do futuro. Legal? E a terceira estratégia. Então, a primeira do trabalho, a segunda do seu eu manifestado no futuro, e a terceira para você resolver os seus problemas, é você entender que esse problema não é problema. E essa, na verdade, seria... Cara, eu deixei por último, mas, na verdade, é o principal desafio de algumas pessoas. Porque é difícil encarar, às vezes, que você criou esse problema que está na sua mão, né? Você exige maturidade, você exige humildade, você exige compreender, entender que muitas coisas que, na verdade, aconteceram contigo, na verdade, foram manifestadas lá atrás. É o que a gente chama até na coerência psicofisiológica, são coisas somatizadas, né? Então, vão somando até que chega no que aconteceu agora. Pode ser, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, um câncer, a gente fala de corpo físico, então, você tem que curar o seu corpo cruzão na mente. Pode ser dívida, empréstimo, financiamento, o mesmo dinheiro inesperado. Então, também, uma série de fatores que levou você a estar na pindaíba, do jeito que está agora. Relação aos seus relacionamentos com o cônjuge, relacionamentos amorosos, que têm consequência direta com aquilo que você passou, está passando com essa pessoa. Então, aí, vai somando, vai somando, vai somando, até que quando você viu, ou você vê, nada está consertando. Não trabalha a mesma coisa. A gente pensa, quantas pessoas, a gente tem até dados estatísticos, IBGE também falou disso, mas outros dados até de empresas que trabalham com recursos humanos, a maioria das pessoas que se formaram em determinado curso na faculdade não trabalham na área. Eu acredito que era 73%, se não me falhar a memória. posso estar enganado, mas eu lembrava que era mais de 50%. Então, assim, pode ser isso também. Então, pensa muito nisso, de você assumir essa responsabilidade, assumir esse padrão vibracional, assumir a sua responsabilidade por esse problema. E se você quiser até mudar o nome, o problema é tão forte, às vezes, pensa como melhoria, uma oportunidade, pensa como algo que você vai vencer. Quanto mais você entender que essa somatória, do trabalho, que é o primeiro aspecto, o segundo, do eu futuro manifestado, o terceiro, entender que, na verdade, é um desafio, uma oportunidade mais fácil é você de encarar, resolver e alcançar a realidade que você deseja na sua vida. Tá bom? Se você gostou desse podcast, lembre sempre de compartilhar com as pessoas, seus familiares, amigos, amigas, e também prestigiar aqui seguindo o podcast e também entrar no nosso blog, lá no nosso site, www.alquimiadamente.com. tem os nossos vídeos, tudo por lá. Também você vai conseguindo seguir a gente por outras mídias sociais, redes sociais, e também pelo nosso site, na nossa lista de e-mails, tá bom? Isso da VIP. Tudo de bom para você, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando. Forte abraço, até logo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.